Ó, fica mais linda Ó, não tem tempo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Eu me levanto contra o meu reino se vê Eu me levanto e venho a minha família Eu me levanto, eu me levanto Eu me levanto, eu me levanto Levantai-me, mulher, que está em repouso Eu me levanto, Senhor, meu Deus Levantai-me, levantai-me Eu me levanto, mulher, que está em repouso Eu me levanto, Senhor, meu Deus Levantai-me, levantai-me Amém Amém Amém